Sabes qual é a tua sorte, Tony? A tua sorte é que a tua mulher não olha para ti como tu és. Um escroque, percebes? Repete lá isso. Repete lá isso. Quando eu te fazer peito à vontade, eu não tenho medo de ti. Agora, um homem que tira a filha à mãe é isso que é. Não me fazes a mínima ideia, tu. Não me fazes a mínima ideia do que eu passei com ela lá na França. Isso não justifica as tuas atitudes, muito menos a forma como tu a tratas agora, percebes? Ela é uma macaca, dá-me um bocado da cabeça. É macaca, atrofia-me o juízo. Vem aqui para me atrasanar a vida. Ok, eu te colete desculpa para teres batido na colete. Eu não bati na minha filha, eu não bati. Estava a falar com a Stefani, começámos a discutir, foi um acidente. Foi essa a história. Foi essa a história que essa afetada te foi contar, não foi? E foi essa a história que tu foste contar à polícia, os sorrosos. Não, ainda não contei. Ainda não contei à polícia, mas posso contar. Aliás, está nas tuas mãos. Se eu faço denúncia por maus-tratos ou não. Rony, ouve uma coisa. Desiste de levar a colete outra vez contigo e esta denúncia nunca vê a luz do dia. Tu não fazes a mínima ideia que é a Stefani, não fazes! Ok? Então vá, explica-me. Explica-me. Enterra-te uma vez por todas e mancha o nome dela, vá. Uma coisa. Eu posso não ter um bom passado. Posso não ser nenhum santo. Acha a minha filha, se a colete está viva. Se ela está viva e sorri, é porque eu a tirei da mãe. Queres saber? Queres saber quem é a tua cliente? Queres saber um prato? Eu tenho uma história para te contar. Quando eu comecei para a fraça a trabalhar nos caminhões. É a morte e assim, perdidamente, é ser salma e sangue e vida em mim. E diz-o, cantando a toda a gente. Tu não fazes a mínima ideia que é a Stefani, não fazes! Vós não sei nenhum santo. Acha a minha filha, se a colete está viva. Se ela está viva e sorri, é porque eu a tirei da mãe. Vamos lá pôr este babete lindo que é para você, agora poder comer a sua comida. Com a licença. Esse é o babete da Cardina Michel. E então, qual é o problema, oh criatura? Até parece que o meu menino até tem piolhos agora, olha lá. Olha, nunca fiando. Carbonara, a Diniz Miguel. A Diniz Michele. Quem será? Vai lá ver, filho. Queres uma aguinha? Posso? Olá. Desculpa, eu vi uma altura, não sabia que estavam a jantar. Desculpa. As crianças jantam cedo? Sim, eu volto noutra altura, está bem? Nossa, doutor, que disparada. Qual é o problema de pôr mais um lugar na mesa? Deixar, eu não quero mesmo me incomodar. Sério, eu depois volto noutra altura. Obrigado. É carbonara. Só se não gostas, se calhar és vegetariano, não é? Não, por acaso, eu gosto de carbonara, sim. Ah, então se sente-se, vá. Venha lá comer. Então sim, se calhar vou aceitar, não é? Parece uma educação da minha parte não aceitar. Venha lá, que eu vou ali buscar ali, só com licença, aqui. Obrigado. Sério, não vou. Cá estamos, então. Obrigado. Agora vou eu servir, está bem? Não se importa, é que eu gosto de fazer, então, primeiras visitas, com licença. Obrigado. Vamos lá ter isto. Dinis, estas coisas, como é que se faz? Ah, é assim. Ah, Dinis, tu podias comprar a ser lá uns gatos, umas coisas para servir, que a meia vinha também não fizer destas coisas. Vamos, ora, bem. Para mim chega, chega. Não, estou ótimo, estou ótimo. Não, mas eu estou muito pouquim, você está muito magrinho, moço. A tua, quer dizer, a pessoa olha para si, de frente mal se vê, de lá desaparece, não é? Diz lá alguma coisa, Dinis. Eu já há muito tempo que não tinha assim um jantar, em família. Mais um licorzinho? É de amêndoas, foi feito pelas minhas próprias mãos, com licença. Ah, já agora. Bom, mas daquilo que eu sei, o seu doutor não tem assim muita família chegada, não é? Não, a minha mãe já morreu há alguns anos e eu fiquei sozinho com o meu pai. A minha mãe era um ser humano extraordinário, sabe? Era muito doce, era afável, era muito carinhosa. Ela aceitava todos os meus defeitos, sabe? E exaltava as minhas qualidades, ela faz muita falta. Pronto, já o senhor, digníssimo, pimentel, apesar de tentar, nunca foi muito afetuoso com o seu próprio filho. Aliás, ele é mais afetuoso com os seus cavalos do que com a família, mas eu... Também já estou habituado. É bom que sabia tu que você é boa pessoa, tem um coração grande. A maneira como falou com a senhora até fica assim meio emocionada. Mas há os meus filhos, por exemplo, queixam-se do contrário, que é afeto a mais. É tudo queixas, que é afeto a mais. Não é de início. Eu... Sim, cada um sabe sim, Deus sabe todos. Ele escolheu viver esta vida assim, vai vivê-la. A família é o mais importante, não é? Ah! Ai, olha, já são BFFs. Mas, não. Nossa. A minha versão é a família. Peço desculpa. Estou, Bernardo. Pronto, olha, eu ainda pensei que a Ritinha, pronto, se desabafasse com o Diniz, não é? Como ele é advogado dela, ainda pensei que ela desabafasse com o advogado. Mas não, parece que a menina, olha, fechou sem copas e fugiu. Pois é, é que é mais uma coisa para deixar triste o Diniz. Já não basta o que basta. Mas o que é que basta? O que é que é o que basta? Não é esta coisa dos amores impossíveis. Amores impossíveis? Não me diga que ainda não viu. Ai, filha, não viu o quê? Que o Diniz anda caidinho pelo Dr. Salvador, que por sua vez também é gay, mas, olha, esse ainda não saiu do armário. Peraí, filha, peraí, para ver se eu entendo aqui uma... Porquê que o rapaz havia de querer ficar dentro do armário, Candy? Para ficar bem guardadinho. E assim, ninguém descobre a sua verdadeira opção sexual. Ah, o que é que diz, Sofia? Filha, tu não vês que isso são coisas do Vitor Carlos? Isso é tudo por causa dos ciúmes da menina Carlota? Ah, filha, se o rapaz fosse gay, qual é que era o problema dele sair do armário? Vá. Foi o Diniz que me confessou isto. As coisas só não podem andar para a frente por causa da doença do pai-conde. O Diniz confessou-te isto a ti, foi? Ele abriu-se contigo? Mas por uma de que é que ele se abriu contigo e não se abriu comigo? Diz lá, eu estive sempre aqui para tratar destes assuntos ou de outros que fossem com ele. E ele vai se abriu contigo. Ai, Dona Maridinha, isso eu já não sei. Eu só sei que ele parece uma alma penada, que anda para aí. Ah, mas quanto a esse assunto não te preocupes que resolve-se já. Veja lá no que é que se mete-se. E então? Ah, dá um amorzinho. Ah, coisa boa da mãe. Como é que está tudo, meu filho? Tudo bem. Bem, está tudo bem. Queres um café? Ah, sim, então. Pagas um café à mãe ou não? Pagas um café à minha mãe, seu chão. Muito obrigado. Ainda bem que chegaste, eu já não aguentava ouvi-la mais. Ah, sim, eu digo. Fala um bocadinho, coitado. Fala mesmo. Então, conta lá coisinhas à mãe. Como é que está tudo, ah? Tudo bem? Não estou a perceber a pergunta. Está tudo bem? É que eu tenho uns reparado. Tu andas assim, tristinho, amarelento, não é? E eu tenho um querer, porque é para mim, que também estou nesse estado, que são assuntos do coração. É, mãe, que disparar-te o Manela é um assunto mais que ultrapassado na minha vida. Já has dutado. Graças a Deus, mas alguém quer falar dessa pessoa? Ninguém quer falar dessa pessoa. Sou, sou, sou com essa pessoa para lá. Estou a falar do teu colega, senhor doutor. O primo da senhora condessa. E eu vi muito bem, como é que vocês olharam um para o outro naquele jantar? Ih. Homem, estás a inventar coisas. Chegou para lá, não olhámos-te, mas... A Candy adotou 30 coisas na cabeça. Foi isso, não foi? A Candy? A mim? A Candy faz-me alguma coisa. Era o que me faltava. A Candy, nada. Uma mãe não se engana. Uma mãe não se engana, porque não podes começar a contar. Conta lá. Oh, Tina. Tina, o café da minha mãe, se for favor. Obrigado. Mas para de inventar coisas, não? Oh, agora eu sou a frente. Olha, Tina, faça-me um favor. Se não se importa, faça aqui um bocadinho de companhia à minha mãe. Pode ser. Metam-a conversa em dia. Falei muito. Metam-a das vossas vidas de preferência. Está bem, dona Marianinha? Quando eu te pegar, olha, quando eu te apanhar, Dinis Miguel... Eu tenho noção. E então? O que é que há? Adomete-me para a vida, mas, Tina, é sinceramente. Ah, perigo é peritivo. Ah, ah. Tchau. Tchau.